Ei, ei, ei! Que isso? Quanto que você me perca, você não me vê aqui, não? O que você tá fazendo no meio da rua? Ah, moça, essa vaga aqui é pra pessoas que têm capacidade. Ela é a sensibilidade. Ah, sim. Aí agora você é o fiscalizador, a polícia que entrou na vossa. Não, claro que não, senhora. Desculpa se você lembrou isso com a senhora, mas não é isso. É porque eu tô aqui pra ter a vaga pra mim. Eu tô esperando o meu carro chegar. O que que tá acontecendo aqui? Então, eu tô estacionando o carro e esse senhor tá aí reclamando que eu tô estacionando o carro aqui. É, só que a vaga é pra sensibilidade. Exatamente. Mas ele não tá de carro. Essa vaga não é sua. Gente, mas ele não tá de carro, não era nem pra ele tá aqui no meio da rua. Eu tô esperando o meu carro chegar pra mim buscar. Então, ele está na vaga correta. Quem está incorreto aqui é você. Olha só. O que que tá acontecendo? Eu não tô acreditando que uma hora dessa você está importunando uma pessoa de cadeira de rodas. Quem estão importunando são vocês. Ele tá aí no meio da rua. Do nada, eu preciso parar meu carro. E eu vou deixar o carro aqui pra fazer o quê? Você está em um lugar completamente errado e ainda abuso de autoridade, hein? Olha só, soltadinha. Você sabe que sou eu? Não, né? Então... Então, eu vou deixar vocês aí conversando. Conversando aí que eu achei mais assunto pra conversar e vou embora. Porque eu tenho mais... Não, você não vai não e seu carro vai ser uflado agora. Ah! Contado. Você está numa vaga proibida pra você. Imagina. Aqui, ó. Contada. Quanto abuso, né? Quanto abuso. Olha só. Ih, gente. O que aconteceu com a sua multa? Não vai mais aqui. Não, agora você passou de todos os limites. Você vai pra delegacia agora comigo. Não, ei. Vira. Tira a mão de mim. Tá maluca? Ninguém me encosta. Vou te falar uma coisa. Você não sabe quem sou eu. Eu, sua esposa do tenente. Paulo. Não tem problema nenhum. Você não pode me encostar. Você é uma soldada. Você vai se resumir com ele, com quem você quiser. Não comigo. Tá bom? O tenente Paulo, ele é super responsável. Eu tenho certeza que ele não vai lhe dar razão. Você está completamente errado. A vaga é dele. Ele não tá com o carro, cara. Olha só. Se eu tivesse com o carro parado. Mas ele não tá. Ele tá no meio da rua. Já tá errado que tá assim na rua. Você tem algum problema de deficiência? Não. Peças a Deus. Nem você, pelo visto. Ou eu não sei. Mas a vaga é dele. Ai, a vaga não é dele, amiga. A vaga é dele se ele tivesse com o carro de deficiência. Ele já parado no meio da rua. Eu não vou ficar de blá 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 por você. Tá bom? Estou fazendo o meu trabalho. Estou cumprindo ordens. Então, por favor, você me acompanhe na delegacia. Não, eu vou te acompanhar. Vou lhe abrir o óleo. Vamos ver se eu vou te acompanhar. Que absurda. Que absurda. Amor. Eu vou parar o carro aqui na rua. E aí tem uma policial aqui. Não sei o nome dela, não. E estão em comigo querendo me levar a pedra. Só porque eu parei o carro. Ela tá me pedindo dinheiro, amor. Ela tá me subornando. Faz alguma coisa. É, não. Tô te esperando. Você tem coragem de ficar inventando. Essas coisas são infundadas. Ah, é. Vamos ver. E o senhor Paulo sabe muito bem da minha conduta. Eu sou muito, muito fiel ao meu trabalho. Ah, imagino. E faço as coisas da melhor forma possível. Imagino. Essa é a polícia do mundo. Tá certo. Tô vendo o seu trabalho. Tô vendo o trabalho. Vamos resolver isso da melhor forma. Retire o seu carro e a gente fica tranquilo. Amiga, eu não vou retirar. Eu tô fazendo o meu trabalho. Por favor. Eu não vou retirar. Eu preciso do carro aqui. Porque eu preciso resolver o meu negócio. Tá bom? Tô indo. Tá. Abusada. Pode voltar. Você não vai sair daqui se você realmente não retirar o carro daqui. Meu marido tá vindo. Quero ver se eu não vou retirar o carro ou não. Eu espero que ele chegue logo pra gente resolver isso. O que que tá acontecendo aqui, né? Vamos lá, senhor. É... Sua esposa, é isso? Ela simplesmente parou numa vaga que não é permitido pra uma pessoa que não tenha nenhum tipo de problema. É só isso, Anny? É uma vaga de cadeirante e essa aqui, olha. É só isso, Anny. É a vaga desse rapaz. Tem, Anny? Deixa eu te explicar uma coisa. A gente tem problemas muito maiores pra resolver na cidade. O que é isso? Pra cuidar da sociedade. Não é uma confusão de vaga que você vai querer implicar, né? Vamos esquecer essa confusão, tá? Anny, vamos esquecer essa confusão. Não. Como não? Não, eu tô aqui fazendo o meu trabalho. Eu não vou deixar que ninguém... Olha só, Anny. Ninguém passe por cima da minha autoridade também. Você sabe uma coisa chamada hierarquia? Sim, senhor. Tempo de casa? Sim, senhor. Nas duas eu sou acima de você. O que, senhor? Eu sou a sua experiência. Você tá querendo medir força na polícia? Tem consciência que tá fazendo algo errado, né? Você tá querendo medir influência na polícia? Quem tem mais contato? Tu quer ver quem ferra quem aqui, Anny? Nossa. Tu tá querendo é uma ideia. Tu quer ficar fazendo plantão ronda em pé de favela? Tu tá em guerra de madrugada? É isso que tu quer? Tu quer ser transferida, Anny? Não, senhor. Eu só estou tentando fazer da melhor forma... Então você faz da melhor forma possível que se enquadra no nosso padrão da delegacia. Nosso padrão da delegacia, né? É, exatamente. E a ordem vem de cima pra baixo. Você tem que aprender a acatar e obedecer. O que, senhor? Olha só, Anny, eu vou te suspender pra não fazer alguma coisa pior, tá? Vai pra casa. Deixa o equipamento tudo na delegacia. Vai, vai. Sua esposa está fazendo algo completamente. Vai insistir nisso, Anny? Vai insistir? Não, tô sentindo. Some daqui. Vamos embora. Policial, policial. Policial. Oi. Calma aí. O que que tá acontecendo? Eu tô indo embora já, vou pegar minhas coisas. Você viu que eu fui mandada embora? Não, não, não. Não, 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 não. É... Você não pode deixar ela fazer isso com você só porque ela é esposa de um sargento. que é superior a você. Você também é policial. Você tem que se impor. Não, mas você viu. Eu tava só fazendo o meu trabalho, fazendo da melhor forma e... Enfim. Essas coisas acontecem, mas tudo bem. Pelo menos eu tenho minha consciência tranquila que eu tentei fazer o melhor. Não, não. Mas não é assim. Você não pode deixar ela falar desse jeito. Ela não é autoridade. Você que é autoridade. Você tava fazendo o seu trabalho. Ela foi muito grossa com você. Estamos no Brasil, né? Vamos lá. Mas olha só. Já que você me ajudou, eu posso te ajudar também. Eu tenho provas. Provas? Sim. Olha esse vídeo aqui. Tem uns... Você estimulou tudo. Aham. Olha. O que eu posso fazer com isso então? A gente pode levar lá. E aí você vai ter que me pegar de volta. Claro. Eu posso falar com o meu superior e explicar tudo. Isso. Sim. Então vamos, vamos. Vamos. Ah, me ajuda o quê? Claro. Bora, rapaz. Coronel, licença. Aproveitar que já te vi aqui. Queria te relatar. A Permiane. Não sei o que aconteceu com ela, o que deu na cabeça dela, mas... Cantou estortura de coisa ali por causa de vaga de carro. Mas esse tipo de conduta é inaceitável pra... Inaceitável, exatamente. Exatamente. Além disso, ela ainda... Eu senti um abuso de poder ali e desacato comigo. Porque eu dei ordem pra ela, expressa, e ela quis ignorar, quis bater de frente. Não entendi a... A conduta dela hoje e suspendi, tá? É, mas isso não é possível. Ela sempre teve uma conduta exemplar, mas... Bom, você fez certo. Você sabe pra onde que ela tá? Eu mandei ela deixar os equipamentos tudo na delegacia, mas... Ah. Ali, atrás dele. O que aconteceu, senhor? Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que que tá acontecendo? Então, senhor... O senhor sabe que eu costumo cumprir a lei e faço o meu trabalho dentro do maior lugar possível. E essa senhorita estava tentando estacionar na vaga de acessibilidade. Isso não é verdade. Não é verdade. Imprensou esse rapaz. Quase ele sofreu traumas físicos por conta disso. Não foi o que eu vi. Quando eu cheguei lá, a Anne estava exaltada numa vaga aleatória. Senhor, senhor. Normal de conduta. Você sabe que esse tipo de conduta pode levar, né? Ela tá certa. Eles estão falando mentira. Escuta o que ela tem pra falar. Pois é, senhor. Eu não queria chegar a estes fatos, mas, graças a Deus e felizmente, a gente tem provas. Provas? Que eu estou completamente certa e sempre trabalhei da melhor forma e com a minha conduta correta. Todos esses policiais que acabaram de se formar é a mesma ladainha. Acha que já é dono do mundo, tem a cidade no bolso. Só mais uma emocionada. Só mais uma emocionada. Pera aí. Eu quero ver a prova. Por favor. Se não fosse esse rapaz, eu não sei nem o que seria. Pregue nas mãos dele. Uma coisa chamada hierarquia. Tempo de casa. Nas duas, eu sogo acima de você. Deve ser montagem. Isso aqui não tá com cara de montagem. A cara dele, a cara dele, pô. Isso não tá com cara de montagem. Manja de computador, de vídeo, de edição. Fala a boca! A autoridade aqui sou eu. E é hora de você respeitar um pouco. O que vocês fizeram é inaceitável, é contra a lei. E agora, eu quero parabenizar a senhora, Anne, que não é mais cabo, não é mais soldado. E a partir de agora, você é sargento, Anne. A sua conduta foi perfeita. Você é um exemplo pra nossa corporação. E eu tô te elevando de cargo a partir de agora. Tá bom? Muito obrigada, senhor. E você, agora, deve respeito... Melhor! Não deve respeito, não. Porque eu vou tomar conta do seu desligamento. Tá bom? Você tá desligado da polícia. Não precisa disso. Seu Zé! Ô, coronel, me dá uma... Que manete dá a punição? Que manete dá a punição? Vamos, Anne. Leva os dois, por favor. Os senhores estão presos. Por favor. Pode andar. Olha aqui, meu jovem. Teu celular. Muito obrigado. E eu fiquei muito feliz com a sua conduta. Você parece um cara muito honesto. E é desse tipo de pessoas que esse mundo nosso precisa. Principalmente de policiais como a Anne. Obrigado. Muito obrigado por revelar toda a verdade pra gente. Tá bom? A Anne me ajudou muito. Muito obrigado, tá? E parabéns pelo que você fez. Oi. Muito obrigada. Eu não sei nem o que seria da minha vida, do meu trabalho, se não fosse você. De nada. Bom, quero te parabenizar pelo seu cargo. Agora você é sargento. Muito obrigada. Parabéns pela sua honestidade. Muito obrigado pelo que você fez comigo. Pessoas ruins, assim, como aquele policial e a esposa dele, devem ser tiradas da rua. Sim. E eu vou lutar cada dia do meu trabalho com muito amor. E fazer com que a lei seja cumprida pra todos. Fica com Deus, viu? Pode me ajudar. Peraí, só um momento. Você tem alguma dificuldade? Você precisa de acessibilidade ou conhece alguém que precisa? Comenta aqui embaixo uma história. Qual dificuldade que você tem no seu dia a dia. Comenta aqui a sua história. Tchau. 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 Tchau.